É quem? O meu bagaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo Eu amo alazão, pra mim ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo O meu bagaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo Eu amo alazão, pra mim ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo Índios! Para com essa bobagem, puxa, vê se você vê algum índio por aí, vê? Eu não tô vendo índio nenhum, cê tá vendo algum índio por aí? Então fique de olho nas coisas O que foi isso? Mas isso outra vez? Você ouviu isso? Aham É, tem alguma coisa errada com uma chave Ué, de novo? Você viu algum cavalo por aqui? Me não vê cavalo, você quer cavalo pra quê? Me couber cavalo Ele, ele cavalo Não, ele camundongo Venha, vamos fumar com a cima da paz Pálvula Ele parece cavalo Aqui está chefinho, manda brasa Tem certeza que ele não cavalo É que que eu ia enganar Não é cavalo, não Psss Ei, quem é ele? Ele é meu primo do Texa Ele é cowboy Ei, cowboy, jeito engraçado Opa, opa, cavaleiro Ele não cowboy, ele cavalo Ei, o que fez com o cavalo? Ah, ele está ali, ó É, quando eu pegar o cavalo? Vim encontrar cavalo, nem que levar muitas luas Ei, índia Você viu o cavalo? Espere Vim querer bater papos Ei, chega, chega, chega Você viu o cavalo? Gracinha fala com língua bifurcada Rastros de cavalo Ei, o que é isso aí? É a minha vaquinha, a graça Hum Tem certeza que é vaquinha? Vim querer ver patas Mostra as patas pra ele, graça Poxa, estou vendo muitas luvas agora Ei, sai de cima de mim Você é o cavalo Eu é que tenho que montar em você Agora, mim, partir pra guerra Parece que ele está se preparando pra guerra É melhor a gente se esconder em algum lugar Vamos, se esconde em algum lugar Agora, vamos ver quem é o Bambam por aqui Ei, você Não apague fogo Ei, por que não gosta desse cavalo? Mim gosta cavalo Eu não como ele porque gosto dele O meu bangaré é uma boa comida Me enche, me enche a barriga Eu fico com febre Se como uma lebre Cavalo é minha comida E não há Perfeição Fica Influençando Fica Fica E ai, ai, ai Fica Ela é a sua Fica Fica